Fala Caveira, tudo bem com vocês? Professor Caldeira aqui mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Se você está assistindo esse vídeo aqui no canal pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clique aí, ative as notificações que sempre que a gente estiver ao vivo você consegue nos acompanhar aqui. E se você já está inscrito no canal, obrigado, tá? Obrigado por ser professor Caldeira aí ao vivo, na verdade não sou professor Caldeira, né? Professor Nathanael Costa, que nesse momento também o representa. Ele não está aqui nesse momento porque hoje ele está de serviço, tá? De serviço aí na gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás e que em breve você também vai fazer parte, seja da Polícia Militar do Estado de Goiás ou da Polícia Militar do Estado de Tocantins, que inclusive está com o edital aberto. Obrigado pela sua presença. Vamos lá. Professor, de uma maneira breve, qual é o objetivo desse vídeo? O objetivo desse vídeo é explicar todos os detalhes e pormenores da nossa próxima turma para a Mentoria Intensiva Polícia Militar do Estado de Tocantins, isto é, Mentoria Intensiva Polícia Militar do Estado de Tocantins, turma 2. Professor, mas por que o senhor vai explicar pra gente o que nós teremos na mentoria? Afinal de contas, a maioria dos alunos que vão ocupar essas vagas são alunos que já estão na lista de espera porque não conseguiram entrar a tempo na turma 1, que foi aberta aí há quase um mês. Agora, professor... Há quase um mês não, tem uns 15, 20 dias mais ou menos. Agora, professor, o por que o senhor está fazendo o vídeo, sendo que eu já conheço os detalhes, já assisti o vídeo da turma 1? É porque essa turma vai ter, de certa forma, um diferencial e, além do mais, como manda as regras consumeristas, ou seja, o Estatuto do Consumidor, deixa bem claro que deve haver uma clareza absoluta entre o vendedor e o consumidor, para que não haja dúvida, para que você saiba exatamente o que você está adquirindo, tá bom? Então, em poucos minutos, eu vou, de maneira resumida, explicar pra você o que nós teremos aqui na nossa mentoria intensiva Polícia Militar do Estado do Tocantins. Mais importante de tudo é você entender qual é o objetivo, para quem é destinada essa mentoria. E nós vamos começar com isso. Para quem é destinada, professor? Para os alunos que já efetivaram a sua inscrição no concurso da Polícia Militar do Estado do Tocantins para o cargo de soldado. Isto é, soldado combatente, não soldado músico, tá bom? Vou deixar claro isso antes, para que você que vai fazer, por exemplo, o quadro de músico, até mesmo para o quadro da saúde, não compre a mentoria. Por quê? Porque se você comprar, o conteúdo programático não vai ser 100% eficaz para você. Vai ter ali uns 80% de eficácia, mas tem 20% de matérias, como por exemplo, na parte de música. Nós não teremos aqui no nosso curso o conteúdo programático, ou seja, não teremos materiais acerca de teoria musical. Então, é para o cargo de soldado combatente, e não para o quadro de indivíduos integrantes da saúde, ou do quadro de músicos e por aí vai. Beleza. Por que o senhor fala que já tem que ter realizado a inscrição? Porque eu estou gravando esse vídeo, estou olhando aqui, no dia 22 do 1. Hoje, eu estou gravando o vídeo 22 do 1. As inscrições, salvo engano, encerram-se amanhã, 23. Então, as inscrições seriam do dia 4 de janeiro até o 23 de janeiro. Então, amanhã encerra a inscrição. Se você está assistindo esse vídeo, tá bom? E está assistindo o vídeo, por exemplo, no dia 24 ou no dia 25, ou até uma data posterior, e você ainda não fez a inscrição, não adquira a mentoria. Por quê, professor? Porque não vai adiantar de nada. Você vai comprar um curso para o concurso, inclusive, que você não está inscrito. Beleza, professor? E demais requisitos? O que eu preciso ter? Acima de tudo, você que está dando cabeçada nos estudos. A cabeçada que eu digo é, o indivíduo que está estudando e não tem planejamento pronto, o indivíduo que está estudando, por exemplo, você fez inscrição para o concurso, ou vai fazer sua inscrição para o concurso, se afinal de contas, a partir de hoje ainda falta um dia, vai fazer inscrição para o concurso, vai fazer ou fez inscrição para o concurso, mas não está sabendo o que estudar, não sabe quais são os tópicos mais cobrados, não sabe qual é a manha do SESP, não tem videoaula, não tem questões, não tem resolução de questões, não tem simulado, nunca fez nenhuma redação, e acima de tudo, está perdido na hora de estudar. Se mesmo você não estando perdido, eu tenho certeza que a partir do momento que você vê o que nós vamos oferecer nessa mentoria, você vai, inclusive, começar a se interessar e vai descobrir que está, sim, perdido. Beleza? Vamos lá, e um detalhe importante, antes de eu começar a grifar os tópicos que nós teremos, é importante lembrar que a nossa mentoria não é melhor e nem pior que outros cursos, que outras mentorias. Nós não estamos aqui desmerecendo outro curso, não estamos aqui desmerecendo o material que você já tem. O que nós te oferecemos aqui é facilidade, você vai ter tudo na sua mão, você vai acordar de manhã e vai saber o que você precisa estudar, você, na mesma área do aluno, você já vai ter o que estudar, na mesma área do aluno terminou a videoaula, você já tem suas questões, você já tem os seus simulados, você já tem o WODMEP, você já sabe quais são os tópicos mais cobrados, porque estudar para um concurso que está com o edital aberto é realmente uma correria muito grande, tem hora que não dá para estudar tudo do edital se você tiver uma carga horária reduzida, então, essa mentoria, ela vai se adequar a cada tipo de candidato, candidato que tem mais tempo para estudar, candidato que tem mais tempo para estudar, e por aí vai, beleza? E o valor também está super em conta, que eu vou falar no final para vocês. Vamos lá, então, na tela com a gente. Professor, o que nós teremos na mentoria? A primeira coisa que você vai ter na mentoria, por óbvio, toda e qualquer mentoria tem que ter o quê? Plano de estudo. Então, agora eu vou te mostrar exemplo do nosso planejamento. Você vai ter um plano de estudo em que vai englobar todas as disciplinas do seu edital, tá bom? Todas as disciplinas, inclusive em redação. Então, você não vai ficar perdido. Além, é claro, de oferecer todo o material, pode ficar tranquilo, que nós te oferecemos um planejamento de estudo. Então, você vai saber exatamente o que estudar, quais são os tópicos que você vai estudar a cada dia. Beleza. Você vai ter orientações diretamente na nossa plataforma, inclusive orientações semanais. No mínimo, você vai receber lá na plataforma um vídeo por semana de orientação. Além dos vídeos que já existem lá, você vai ter um vídeo semanal de orientação, orientando como você estuda cada disciplina, quais são os pormenores de cada disciplina, tá bom? E isso é claro. Quem vai fazer, professor? Não somente eu, tá? Na disciplina que for me... que obviamente que eu ministrei a aula, mas todos os professores vão dar essas orientações para você, para que você tenha realmente 100% de eficácia nos seus estudos. Tá bom? Beleza, professor. Tudo bem. Além das orientações, que é por isso que a gente chama isso de mentoria, eu vou ter vídeo aula, que eu vou ter o planejamento. Vou ter vídeo aula ou vai? Você vai ter vídeo aula com teoria mais exercícios. Professor, o que é vídeo aula com teoria mais exercícios? Significa que você vai estudar a teoria a partir da resolução das questões. E são questões da Banca CESP. Todas as nossas questões que nós estamos trabalhando, que nós trabalhamos nas nossas vídeo aula, ou trabalhamos, ou estamos trabalhando, porque tem uma parte do curso que ainda está em andamento, a parte final do curso ainda está em andamento. Nós começamos agora, recentemente, as gravações do associativo lógico, já terminamos de língua portuguesa, todas as disciplinas do direito já terminamos, e por aí vai. Mas, enfim, o que eu estou querendo te dizer? Que você, além de aprender a teoria, você vai aprender como o CESP cobre aquele assunto em prova. Então, toda vídeo aula tem resolução de questões, em que você vai aprender, juntamente com o professor, como resolver essas questões da Banca CESP. Professor, as vídeo-aulas são atualizadas? Sim, são todas atualizadas e gravadas pós-edital. E atualizadas, inclusive, de acordo com o pacote anticrime, que é a Lei nº 3.00964, do ano de 2019, que, com certeza, trará algumas questões do que diz respeito a isso dentro da disciplina do direito penal e até mesmo da Lei de Crimes Ediontes, que também está previsto no seu edital. Então, você vai ter vídeo-aulas de todas as disciplinas, de todos os tópicos do seu edital. Língua portuguesa, raciocínio lógico, atualidades e conhecimento acerca do Estado Tocantins, noções de direitos, normas relativas à PMTO, você vai ter vídeo-aulas de informática, enfim, você vai ter vídeo-aulas de todas as disciplinas e de todos os tópicos. E, além do mais, nós trabalhamos aqui na mentoria com o método EPA. Estudar, praticar e avaliar. O estudo você vai fazer a partir da orientação que nós vamos te dar e do planejamento. E onde é que você vai fazer esse estudo, professor? Na própria plataforma, que você já vai tirar suas vídeo-aulas. E o praticar, onde é o pedo praticar? Nas questões. E é por isso que nós oferecemos a você questões de todos os tópicos do edital. Mas as questões é bagunçada, professor? Não, 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 nada disso. As questões é extremamente organizada. Você terminou de assistir a vídeo-aula, abaixo da sua vídeo-aula já vai ter uma lista com no mínimo 10 questões para você responder. E detalhe, as questões foram elaboradas por mim e pelo professor Natunael Costa, aliás, selecionadas. Assim, você consegue o quê, professor? Você consegue ter um bom desenvolvimento, porque nós só colocamos lá questões da Banca SESP. Então, além de você responder uma série de questões com os professores nas vídeo-aulas, você ainda vai ter questões disponíveis para você treinar sozinho após assistir cada vídeo-aula. Professor, tem isso? Ainda tem mais coisa? Sim, tem mais coisa. Continue comigo. Levando em consideração as mudanças inseridas pelo pacote anticrime no âmbito do direito penal, nós adicionamos ainda por cima para vocês duas apostilas atualizadas do pacote anticrime. Assim, mesmo que você não consiga compreender na vídeo-aula, as aulas atualizadas, você já tem duas apostilas exclusivas para você no que diz respeito ao pacote anticrime. Professor, tudo bem, já entendi. E o senhor falou que o método é EPA, estudar, praticar e avaliar. E eu vou avaliar por meio de quê? Você vai avaliar por meio de simulados. E é por isso que, estando nessa mentoria, você tem direito a 10 simulados exclusivos mais 10 temas de redação. Isso mesmo. Inclusive, já tem disponível... Nós já liberamos 4 simulados. Quando você chegar no quarto, arriscado, a gente já vai ter terminado os outros 6. Você já vai ter acesso a 10 simulados exclusivos para quem está na mentoria PMTO. Simulado, elaborado exatamente conforme manda o edital. Ou seja, seguindo as diretrizes do edital. A mesma quantidade de questões exigidas do edital para a língua portuguesa, as 5 questões de associência lógica, as 5 questões de informática, as 10 questões de normas relativas à PMTO, as 10 questões de noções do direito, as 10 questões de atualidades e conhecimento da Círculo Estatocantins, e as 20 questões de língua portuguesa. Resumindo, você vai ter 10 simulados completos, inclusive com direito a 10 temas de redação, para que você possa treinar e muito aí a sua preparação. Professor, tem mais coisa? Tem mais coisa. Tá bom? Ainda não. Você ainda vai ter, ainda por cima, um curso completo de redação para PMTO em videoaula. Professor, mas como assim um curso completo? Você não vai ter videoaula de todas as disciplinas da parte teórica, que seria a sua primeira prova, a prova objetiva? Sim. Você vai ter, ainda, 10 simulados com 10 temas de redação? Sim. Mas eu te pergunto, como é que você vai fazer redação se você não treinou a redação antes? Ou seja, se você não assistiu a videoaula. E é por isso que nós disponibilizamos, também, na nossa mentoria, um curso completo, tá? Um curso completíssimo de redação. O curso grátis já tá prontinho, já tá gravado e já tá incluso dentro do planejamento. Então, tem o dia certinho de você fazer as suas respectivas redações. Professor, tem mais coisa? Tem. Só que a outra coisa que eu quero te mostrar é o seguinte, existe dentro do seu edital duas informações importantes acerca do direito. Você tem dentro do edital da PMTO, o que nos levou a fazer, isso que eu vou te mostrar agora, é o seguinte, existe dois grupos de questões no seu edital que é do direito. Uma tá com o nome, Noções do Direito, no qual você tem lá, inserido dentro desse grupo de dez questões de noções de direito. Direito penal, direito constitucional, direito administrativo e direitos humanos. E ainda tem mais duas legislações extravagantes, que é a nova lei de abogadoridade, a lei 13.869, e a lei dos crimes hediondos, que é a lei 8072 barra 90. Além disso, além dessas quatro matérias da área do direito, você tem ainda o Estatuto da Polícia Militar do Estado Tocantins, que é a lei 2578 de 2012, e a lei complementar de número 79 de 2012, que dispõe sobre a organização básica da gloriosa PMTO. Então você tem mais duas leis que acabam sendo leis, porque se a lei, obviamente faz parte do mundo jurídico, do mundo administrativo, por exemplo. E aí, dentro dessas duas leis, levando em consideração essas duas leis, vão ser extraídas dez questões, no edital está normas relativas à PMTO, que são essas duas leis, e você tem ainda quatro matérias da área do direito, inseridas naquele grupo, noções de direito. Pensando nisso e levando em consideração que esses dois grupos somam 20 questões na sua prova, isto é, 10 questões de normas relativas à PMTO, e 10 questões de noções do direito, nós preparamos para os nossos alunos da mentoria, aí aqui está um plus a mais da turma 1. Na turma 1, nós não prometemos isso. Então, para a turma 2, será liberado ainda um VADMECO em PDF exclusivo, que eu vou mostrar agora para vocês. nesse VADMECO você só tem exatamente as leis e códigos previstos no seu edital da PMTO. Eu estou vendo muita gente estudar errado, eu estou vendo gente estudar o código penal inteiro, eu estou vendo gente lendo toda a Constituição Federal, eu estou vendo pessoas estudando, por exemplo, o Estatuto da PMTO de forma desatualizada, porque teve atualização no ano passado, do ano de 2019 para o ano de 2020. Então, o nosso Estatuto da PMTO é atualizadíssimo, a Lei Complementar 79, que dispõe de uma organização básica da PMTO, é atualizadíssimo, todas as outras matérias dado direito, a Constituição Federal, Declaração Universal de Direitos Humanos, os trechos no código penal que tem previsão no edital, porque não está todo o código penal. Então, se você pega, por exemplo, o VADMECO grossão, tá bom, mais ou menos dessa grossura aqui, você não vai estudar nem 5% dele, mas tem um detalhe, como ele é grossão, se você não tiver orientação, você vai acabar lendo alguma coisa que não tem a ver com o seu edital. Pensando nisso, nós elaboramos para essa turma doida Mentor Intensivo da PMTO um VADMECO exclusivo que será disponibilizado sem nenhum custo adicional, ou seja, sem você pagar nada a mais. Então, assim, você vai ter o VADMECO disponível para ti. Professor, então, beleza. Isso aí é a parte do VADMECO? Sim, isso mesmo, é a parte do VADMECO específico para a PMTO. Se você quiser imprimir, você imprime, ele fica bem compacto, você aprende a ler esse VADMECO, tem orientações, inclusive, na própria plataforma para que você possa explorar essa leitura. professora, tudo bem. Agora, tem um outro plus, é um plus a mais que nós não oferecemos na turma 1 e que nós vamos oferecer na turma 2, mas acaba que a gente vai também conseguir liberar para a turma 1, embora não tenha sido prometido. O que acontece? Quando você estuda para um edital, para um concurso que está com o edital aberto, se você já estuda há mais tempo ou se você começou a estudar ali na véspera ou exatamente quando foi publicado o edital ou você estudava para outra área e focou agora nesse concurso da PMTO, é interessantíssimo você conseguir identificar quais são os tópicos mais cobrados pelaquela banca, pela banca que vai aplicar a prova do seu concurso. A prova que vai aplicar a prova do seu concurso da PMTO é a banca Sebrasp. E nada mais justo do que nós, quando eu digo nós, eu refiro-me a mim e ao professor Natanael Costa fazer uma análise pormenorizada, uma análise detalhada, identificando, de acordo com os tópicos previstos no edital, quais são os tópicos mais cobrados. E nós fizemos e elaboramos com muito prazer e muita exatidão o nosso edital direcionado PMTO. Inclusive, tanto faz o Admeco assim como o edital direcionado PMTO, está disponível para a venda lá no nosso site professorcaldeira.com mas para você que está na mentoria vai sair para você sem custo nenhum. Professor, mas no que consiste esse edital direcionado? Eu vou lhe mostrar e você vai apaixonar, você vai ficar louco. Tem pessoas que inclusive falaram que vai vir para a mentoria PMTO Turma 2 exclusivamente pelo Admeco. Obviamente, ela poderia comprar o Admeco, por exemplo, R$50,00 a R$55,00 lá no site. Mas é claro, ela falou assim, tem mais outros detalhes que eu preciso para o seu simulado. Se eu for comprar tudo de maneira fracionada, vai ficar muito mais caro porque você vai pirar quando eu te falar o valor no final. Resumindo, com esse edital direcionado que está aqui e vai ser disponibilizado também para você, com esse edital direcionado você não vai precisar ficar preocupado quais são os tópicos que você deve estudar. Por que, professor? Porque o edital ele vai te dar essa orientação. Obviamente, você tem o planejamento, você tem um plano de estudo em que eu divido para você, dividimos para você certinho o que você tem que estudar em cada dia. Porém, se você é uma pessoa que tem um tempo mais curto para estudar, você não tem muito tempo, trabalha demais, você vai poder olhar para o edital direcionado e selecionar quais são os tópicos mais importantes e aí você pode dar prioridade e estudar, pular alguns tópicos no planejamento e estudar só os tópicos mais importantes. Professor, mas pode isso? Pode burlar o planejamento? Pode, sabe por quê? Porque a mentoria ela é individual. Quem tem mais tempo estuda todos os tópicos do edital, de acordo com o planejamento. Agora, quem não tem mais tempo, que não tem tanto tempo assim, pode estudar só os tópicos mais cobrados dentro de cada disciplina. Professor, massa esse negócio, né? Massa, mas inclusive pode ser aplicado até para quem tem muito tempo, porque quando chegar a reta final ou faltar aí 20 dias para a prova, é importante você intensificar as revisões em cima dos tópicos mais cobrados. E como é que você vai saber quais são os tópicos mais cobrados? Você não vai precisar assistir todas as videoaulas para que o professor te fale isso. Você vai poder olhar para um único PDF que eu vou te mostrar agora em um exemplo e você vai descobrir quais são os tópicos mais cobrados seguindo a linha aí de orientação da própria Banca SESP. Beleza? Professor, tudo bem. Agora, eu estou mais apertado com a coisa. Me diga qual é o valor, qual é a data que abre as inscrições e quanto tempo eu tenho de acesso. Eu primeiro vou tomar a liberdade, primeiro vou tomar a liberdade de mostrar para você lá na plataforma. Além disso, tudo isso que você tem acesso aqui é uma plataforma exclusiva na área do aluno. Você tem tudo lá. Tudo, 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 você tem acesso lá. Vamos dar uma olhadinha? Está aparecendo aí agora para você essa aí a sua plataforma da área do aluno. Está vendo aqui? Mentora Intensiva PMTO. Então, você tem aqui a aula inaugural, aqui você tem o seu edital direcionado, que eu vou te dar um exemplo dele aqui agora. Aqui está o seu edital direcionado. Aqui a gente direciona de acordo com cada tópico do edital quais são os tópicos mais cobrados, até mesmo na parte de normas pertinentes à PMTO. Eu vou te dar um exemplo aqui bem simples, digamos que nas normas relativas à PMTO. Professor, quais são os artigos mais cobrados? Imagina que você está olhando lá agora. Está vendo? Aqui você tem a Lei Complementar 79 e, obviamente, o Estatuto da PMTO aqui embaixo. Beleza. Qual é mais cobrado das duas leis, professor? O Estatuto da PMTO é mais cobrado, 70%. Quais foram os artigos que já foram explorados nas provas anteriores? Estão aqui. Então, na última semana de prova, na última semana que antecede a sua prova, você pode vir aqui e pegar esse edital direcionado e começar a estudar exatamente os pontos que estão indicados aqui como os mais cobrados na hora da sua prova. Então, nós conseguimos fazer um direcionamento para que você não fique perdido na hora de estudar. Professor, tudo bem? Continue mostrando a plataforma para não demorar muito tempo. Então, vamos lá para a tela. Então, beleza. Você tem o seu edital direcionado. Você tem o VADMECO disponível. É só você fazer o download dele. Vou te dar um exemplo aqui do VADMECO nosso. Está vendo aqui? O VADMECO tem apenas 167 páginas. Se você pegar um VADMECO comum, ele vai ter no mínimo 2 mil páginas. Se você pegar um mais compacto, ele vai ter no mínimo 1.700, 1.800 páginas. Então, aqui já está com índice tudo direitinho. Só está exatamente o que está dentro do seu edital. O VADMECO foi elaborado para aqueles que realmente pretendem estudar de forma otimizada. Você vai economizar muito o seu tempo estudando nesse VADMECO. E você tem tudo que é nesse VADMECO. Tudo, 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 tudo. E lembrando, tudo que eu digo é relacionado às matérias do direito e das normas relativas à PMTO. Com índice que vai ficar bem fácil para você encontrar tudo lá no seu edital. Beleza, professor? Tudo bem? Então, aqui você tem orientação de como estudar as matérias jurídicas, as matérias de direito, como organizar o seu tempo de estudo, porque não basta ter o planejamento. Você tem que organizar o planejamento dentro do seu tempo, orientações para o estudo eficaz, cronograma de liberação dos materiais, planejamento completo. Vou te dar um exemplo do planejamento aqui. Já até tomei liberdade de baixar, está vendo aqui? Planejamento completo. Assim, você não vai ter nenhuma dificuldade. Inclusive, já inclui as metas de redação e tudo mais. Professor, tudo bem. Os seus simulados também já estão aqui disponíveis. Videoaulas, vou te dar um exemplo aqui das videoaulas, por exemplo. Como é que você enxerga lá dentro da plataforma? Você tem aqui a sua videoaula, por exemplo. Aqui a missão de número 1, que é infração penal, por exemplo, direito penal. Você já tem que ir abaixo a sua lista de questões. Então, toda videoaula que você assistir com a gente, você já vai ter diretamente a sua lista de questões aqui pronto para em condições dele. Então, não falta absolutamente nada para aqueles que querem se preparar. Aqui você tem o seu curso completo de redação em videoaula. Você tem as apostilas do pacote anti-crime. E, além disso, você tem alguns vídeos de motivação e tudo mais. O que acontece? Mostrei para você rapidamente aqui o que você vai ter na sua respectiva área do aluno. E é bem fácil. Você vai ter uma área do aluno exclusiva só para você. Você pode acessar essa área do aluno pelo computador, entrando lá pela área do aluno do nosso site. Você pode acessar também pelo celular. É liberado para você um aplicativo que você pode acompanhar tudo em videoaula. Os vídeos são bem tranquilos. Cada videoaula demora 30 minutos. Tá bom? Aí, a depender do tema, se for um tema maior, às vezes você tem 3, 4 videoaulas de 30 minutos, mas aulas dinâmicas e detalhe. Aulas gravadas pós-edital. Aqui não tem nada daquela aula que é aproveitada de um concurso aqui para a PMTO ou aquele curso muito extenso. As nossas aulas são diretas, claras e objetivas. Aqui a gente não fica enchendo o linguista. Professor, tudo bem, mas agora me fala qual é o valor. O valor vai depender do momento que você for realizar a sua inscrição. Tá bom? Nós vamos começar primeiro pelo período de acesso. Quanto tempo você vai ter para acessar o curso? Você vai ter um prazo impreterível até dia 14 do 3. Deixa eu marcar texto muito pesado. Deixa eu colocar um pouco mais fraco. Você vai ter um prazo impreterível até 14 do 3. Ué, professor, mas por quê? É porque 14 do 3 é a data da prova. Mas é interessante notar que nós não vamos manter o acesso pós-prova, por exemplo, para que o aluno possa ainda estar acessando, porque não tem finalidade. Então, o acesso é até o dia 14 do 3 e a data marcada para a realização da sua prova objetiva. Tudo bem, professor? Vamos adiante. Isso aí não é um problema. Qual é a data da inscrição, professor? A data da inscrição é no dia 25 do 1 do ano de 2021. Isto é, 25 que vai dar na próxima segunda-feira. Nós estamos gravando esse vídeo no dia 22, sábado 23, domingo 24, segunda-feira, dia 25. Tudo bem, professor? Qual é o horário que será aberto as inscrições? As inscrições serão abertas às 10 horas, tá bom? Às 10 horas da manhã. E aí, professor, por quanto tempo as inscrições vão manter abertas até esgotarem as vagas? E não se iludam. Graças a Deus, e eu tenho muito a agradecer cada um aí do outro lado pela confiança do nosso trabalho, graças a Deus, todas as nossas turmas. Tem mais de dois anos que eu e o professor Neto Neel trabalhamos com mentoria, e mais de seis anos que a gente ministra aula em curso preparatório, e nesses dois anos todas as nossas turmas de mentoria, todas as nossas turmas de mentoria esgotaram as inscrições ainda no mesmo dia, por incrível que pareça. Então, as vagas são limitadas. Então, o que acontece? A outra turma, turma 1, as inscrições foram abertas, era meio-dia e cinco. 14 horas e dez minutos já não tinha mais vaga. É por isso que, inclusive, tem muita gente que vai vir para a turma 2 porque não conseguiu entrar na turma 1. Professor, mas e o valor? O valor vai ser super em conta se você adquirir ainda na segunda-feira, ou seja, se você conseguir ser um dos primeiros. Se você conseguir ser um dos, tá aqui, ó, o valor vai ser esse aqui agora que eu estou falando para você, duzentos e cinquenta reais. Deixa o símbolo do dinheiro e coloque antes, né? Eu acabei colocando aqui depois. A mentoria vai custar esse valor aqui. Professor, eu estou pasmo porque a turma 1 foi mais cara. Sim, foi, mas eu vou te explicar o porquê. É o seguinte, na turma 1 ainda teve um detalhe mais que interessante. Na turma 1 o valor era setecentos reais, só que aí o aluno ele pagava apenas, assim como pagou, quatrocentos reais, agora no ato da inscrição na mentoria, estuda com a mentoria e o restante, os outros trezentos, o aluno só paga se ele for aprovado no concurso dentro do número de vários. Isso é um compromisso que nós fazemos com você do outro lado no sentido de te mostrar que nós vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance. Inclusive agora, eu vou ter que finalizar o vídeo daqui a pouco porque já vai ter live do professor Gabriel com o pessoal da PMTO. Então a gente está o tempo inteiro trabalhando em prol da aprovação dos nossos alunos. Afinal de contas, nós queremos que você passe, os alunos da turma 1 que eles passam e que obviamente a gente receba aí com muito prazer, eu acho que eles vão dar até pulo de alegria. serão os trezentos reais mais alegria que eles vão pagar na vida deles, porque obviamente é sinônimo da aprovação. Professor, e a turma 2, qual é o valor mesmo? Está aí na tela para você. Se você fizer a sua inscrição até, se você fizer a sua inscrição nesse horário aqui, 10 horas do dia 25, ou seja, 10 horas da segunda-feira, esse valor ele vai ser mantido apenas, preste atenção nisso, eu vou explicar se você vai achar que é cor de louco. Mas esse valor só vai ser mantido apenas na segunda-feira. Vai, professor, mas como assim? Porque a nossa intenção é que todo mundo da turma 2 pague só 250. Porque eu tenho certeza que todas as vagas vão esgotar na segunda-feira. Então, para quem comprar mentoria na segunda-feira, o valor é esse. Se você for comprar mentoria, por exemplo, na terça-feira, na quarta-feira e por aí, vai, caso haja vaga, coisa que eu acho praticamente impossível, caso ainda haja alguma vaga, ou a gente resolva abrir alguma exceção, que é muito difícil também a gente fazer isso, aí o valor que você já vai pagar já vai ser 400 reais, o mesmo valor da turma 1. Então, pessoal, mas me diga uma coisa, por que o senhor está fazendo dessa forma? Por que está sendo mais barato, por 150 reais mais barato, esse valor que seria de 400 para 250? Porque na outra mentoria, os alunos tinham direito à correção de redação e ainda um acompanhamento pelo WhatsApp. Nesta mentoria, nessa mentoria turma 2, você que vai entrar na turma 2 não vai ter direito ao acompanhamento pelo WhatsApp, o acompanhamento vai ser somente pela plataforma, tanto é que as dúvidas e tudo mais vai poder ser deixada na plataforma, na sua área do aluno, e não vai ter a correção de redação. É por isso que de 400 na entrada está saindo por 250. Professor, e se eu passar? Aí se você passar, você tem um compromisso de nos dar mais 300. Professor, mas eu tenho que assinar algum contrato para garantir de pagamento? Não, não preciso. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza absoluta. Se você está fazendo um concurso para a polícia, o que inclusive difere um dos aspectos, existem vários, um dos pontos que diferencia o cidadão honesto do bandido é justamente isso, a honestidade. E eu tenho certeza absoluta que você vai querer pagar, se fosse para pagar até mais, você pagava até mais após a sua aprovação. É por isso que a gente não faz esse negócio de contratinho e tudo mais. E aí tem uma pessoa que falou, se tiver algum aluno que resolver dar o cano em vocês, não dá. A gente já fez isso em outras oportunidades e deu super certo. Graças a Deus a gente conseguiu passar muita gente e a gente recebeu mais dinheiro em contrapartida. Mas nada se iguala, é claro, à aprovação de cada aluno. Como disse um aluno, inclusive, no concurso da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina que nós fizemos esse mesmo parâmetro. Inclusive, o valor do pagamento de entrada era 250 reais. Eu falei assim, professor, se eu tivesse que pagar mil agora, você não pagava porque eu estou muito feliz que isso tenha sido aprovado. E é essa a sensação que a gente realmente quer sentir nos nossos alunos aí do outro lado. Entendeu a ideia? Professor, e se eu não passar no concurso dentro do número de vagas? Se você não passar dentro do número de vagas, você não precisa nos dar esses 300 reais a mais. Beleza? Aí a mentoria fica para você por apenas 250 reais. Mas atenção, esse valor é somente se você adquirir a mentoria no dia 25. Até ter vagas. Você não vai falar, ah, professor, eu quero comprar dia 25 à noite. Se já tiver esgotado as vagas, aí mó já era. Aí você pergunta para o professor, pode abrir uma exceção e tudo mais? Aí a gente analisa. Mas se ainda for no dia 25, o valor está mantido. Agora se for dia 26, por exemplo, aí o valor já volta para 400 reais. Tá bom? Ó, um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço. Eram essas as orientações que eu ia trazer para vocês. Na verdade, orientações, dúvidas, demais dúvidas que você tiver, entre em contato comigo pelo WhatsApp que vai ser um prazer imenso poder sanar a sua dúvida. Vou até colocar o número do WhatsApp aqui na tela para você. Deixa eu abrir aqui. Ótimo. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar mensagem para o meu WhatsApp é 629-82-16-29-27. Esse aí é o nosso número de telefone, tá bom? Nosso número de WhatsApp, 629-82-16-29-27. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar mensagem para mim. Mas como eu te disse, é importante lembrar, nessa mentoria está esse valor, nessa turma está esse valor, porque nós acrescentamos mais dois pontos, dois critérios, né? Que é dois benefícios, melhor dizendo, que foi o VADMET, foi o edital direcionado, só que em contrapartida, não vai ter correção de redação, não vai ter direito a correção de redação dos alunos da turma 2 e também o acompanhamento pelo WhatsApp. O acompanhamento vai ser pela plataforma, beleza? Ó, um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço, qualquer dúvida, estamos à disposição. e até lá. Detalhe importante, professor, eu posso pagar a mentoria de quais formas? Você pode pagar no cartão de crédito, você pode pagar via transferência ou transferência ou depósito bancário e é interessante, eu vou dar até um benefício mais top ainda para você. Se você for pagar os R$250,00 via depósito ou transferência, tá bom? Você ainda consegue, inclusive, um descontinho em cima disso aí, pelo menos de R$5,00. eu vou dar para você. Isso eu sempre faço isso, porque o professor Nathanael até brinca e pergunta sempre por quê. É porque é para compensar aquele tempo que você foi na lotérica. Então, se foi na lotérica, gastou, digamos, foi de ônibus ou mesmo que foi a pé, gastou um suor ali, perdeu um pouco de caloria ou foi de carga, gastou combustível, geralmente, para incentivar, eu dou pelo menos R$5,00, R$10,00 de desconto se for pagamento via depósito ou via transferência bancária. E já se o pagamento, obviamente, for via cartão de crédito, o valor é R$250,00. E detalhe, muito cuidado com outro ponto, viu? Se o seu pagamento for no cartão de crédito, pode ser que fique mais de R$250,00 a depender da quantidade de parcelas que você adicionar. Mas não é juro que vai para a gente, não é juro que o professor Caldeiro e o professor Nathanael acrescenta, é o juro do seu cartão de crédito e não o nosso. O que nós vamos receber é somente os R$250,00. O restante é tudo para o seu cartão se você partilhar, sei lá, em 12 vezes, tá bom? Beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço e, é claro, eu aguardo você nas nossas aulas.